E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Olha só a grande bomba que a gente vem trazendo aqui. Grande atriz e famosa na Rede Globo, vira faxineira nos Estados Unidos. Intérprete de uma personagem que ficam soterrados na série 13 Dias Longe do Sol, Carolina Dickman, esteve no Brasil rapidamente, há duas semanas, para o lançamento do programa e já voltou para Miami, onde mora atualmente. Abre aspas, leva uma vida comum lá. Faço faxina sempre, cozinho direto, até banho no cachorro eu dou. Me dá tristeza quando eu penso no momento de crise em que o Brasil está passando. Mas eu não mudei para os Estados Unidos por causa disso. Foi antes das coisas ficarem complicadas. Eu volto sempre que posso. Fecha aspas, conta ela, revelando toda a sua indignação com o estado político do Brasil. Por causa da personagem na série, a atriz revela que durante as gravações entrou em um contato com um sentimento que nunca tinha vivido. Abre aspas, tenho pavor de morrer. Não posso nem pensar nisso que fico amuada. Mãe, não pode morrer, sabe? Fecha aspas, diz ela, que rodou a maioria das cenas sem maquiagem. Abre aspas, para trabalho, sou zero vaidosa. Achei ótimo não ter um monte de gente já de manhã cedo em cima de mim. Só jogava uma poeira na minha cabeça. Não fiquei preocupada com o Full HD. Tenho minhas marcas de expressão. Eu não faço uso de procedimentos estéticos. Fecha aspas, entrega ela. Olha aí, galerinha, você imaginava que essa grande atriz hoje vive esse verdadeiro drama? Deixe nos comentários a sua opinião. Eu sou Washington Lisboa. Curtam o nosso vídeo e se inscrevam agora mesmo em nosso canal se você ainda não é inscrito. Um grande beijo e um forte abraço. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.